O que é que faz um comunicador de ciência? Um bom profissional de comunicação de ciência tem que ser curioso, tem que se interessar pelo mundo que o rodeia, tem que ter capacidade de comunicar, tem que treinar essa capacidade de comunicar. Não basta saber ciência, é preciso também saber comunicar essa ciência. A palavra comunicar quer dizer, na sua raiz, pôr em comum. Se nós não conseguimos pôr em comum um determinado conceito, nós não estamos a comunicá-lo. E por isso o comunicador de ciência tem que, de alguma forma, habituar-se a estar com pessoas, utilizar os vários meios ao seu dispor para comunicar essa ciência e também a ajudar, de uma certa forma, a fazer a ponte entre aquilo que os cientistas fazem no seu trabalho diário e aquilo que os cidadãos têm de saber sobre o trabalho desses cientistas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.